Gente, não tem como eu começar esse vídeo sem falar aquela palavrinha mágica, né? Sem ação não tem transformação. Olha aí, né? Só vamos conseguir transformar se a gente colocar na frente as nossas ações. E quer mais do que fazer uma ação que vai te fazer bem? É entrar na nossa corrente do amor, nossa corrente do bem. Olha aí, vamos começar, né? Fazendo algo de bom, levando esperança às pessoas que estão precisando. Elas não só precisam das nossas orações, mas também como elas precisam. Que a gente se entregue de corpo e de alma. Ontem fui gravar com o Rafa, levando cestas. E a gente desce em muitos lugares, em muitas comunidades, né, Rafa? É, lugares, é aquilo lá que a gente fala, né? É bem precário mesmo, o pessoal precisa de tudo. Não é só de comida, né? Mas o principal mesmo é não deixar faltar o alimento, né? E a gente se depara, né, que... Vou contar pra vocês que o Rafa vai concordar comigo aqui. Quando a gente tá chegando lá, o mais importante na casa que tem criança não é a cesta. Eles vibram quando ganha a caixa de leite. É verdade. Ali vibra a mãe, as crianças. Então o mais importante quando a gente chega ali, quando a gente pega a cesta primeiro, é um resultado. Eles ficam felizes, agradecem. Mas quando você tira do carro a caixa de leite, a vibração é outra, né? E não tem coisa melhor do que você ver o sorriso, né? Naquela pessoa que talvez estava sem esperança. Naquelas crianças. Faz tempo que talvez não vê uma caixinha de leite. E tudo isso, né? A gente agradece a Deus e a vocês. Muito obrigado, viu? Por vocês fazerem parte da Corrente do Bem. Se você ainda não faz, quiser fazer, tá aí o nosso Pix. Nos ajude, né? A levar esperança. Aonde muitas pessoas até perderam já a esperança. A gente escuta testemunha das pessoas na hora que a gente leva a cesta. Elas contam as dificuldades. Até porque chegou naquele momento, naquela situação. E eu vou falar pra vocês, gente. Agradeça a Deus. Se você tem um alimento dentro da tua casa. Se você tem uma casa. Eu sei que... Existe vários níveis, né? E... A gente tem que dar graças por tudo. Tudo. Cada dia que eu vou nesses lugares. Que eu passo nesses lugares. Que eu estou mais à frente desses locais. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que eu tenho. Porque... Quando você acha que tem pouco. Tem muita gente que tem menos que você. Então, em tudo dá graças, né? Sejamos eternamente gratos. Sejamos gratidão. É a palavra que muda, que transmuta. Tá chegando agora. Não esqueça. Deixar um super like aí pra fortalecer o canal. Não esqueça de compartilhar com teu vizinho. Com teu amigo. Com quem você gosta. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ajuda a gente a fazer o bem. A levar sorrisos, né? A essas pessoas. A fazer. A entregar. A se entregar de coração. Muita gente precisando, viu, gente? E não só, né? Os vivos. Mas também os desencarnados. Hoje, mais uma oportunidade de construir aí pra vocês. Ajudar, né? Construir uma nova etapa aí do canal. Mais uma histórias ou várias que a gente pode pegar aqui. A gente tá num lugar que tem muitas histórias, né? Eu falo que... Eu falo pro Rafa. Nossa, cada túmulo desse tem uma ou várias histórias, né? Geralmente várias. Várias, né? Eu tô vendo um túmulo ali com cinco pessoas que já está sepultada, né? Então, são várias histórias. E aqui, todos nós somos iguais, né? O orgulho. Muita coisa fica pra trás. A gente não consegue trazer, né? Os nossos bens. A gente não consegue trazer os nossos acúmulos, né? Aquilo que a gente acumulou durante a vida. Riqueza, apego. Tudo fica do portão pra fora. E aqui, o que vai falar mais alto agora, pra esses irmãos, é as nossas súplicas, as nossas rezas, as nossas orações. Quer falar alguma coisa? Opa, quero deixar o recado aí, ó. Pra quem ainda não conhece as camisetas, entra na descrição aqui embaixo, ó. Tem o link. Isso aí. Clica lá, você já vai ser direcionado direto. Você vai ver vários modelos. Tem moletom, camiseta regata, camiseta masculina, feminina. Entra lá, pessoal. Tem quatro estampas diferentes pra você escolher. Vai lá dar uma passeada pra ver se você gosta das camisetas. E isso aí, gente. E também, né? O Natal de brinquedo, viu? A gente vai fazer o Natal de brinquedo com muito carinho, com muito amor. Vamos levar, né? Brinquedo às crianças. Vamos levar amor a essas crianças, né? Então, já vai se preparando aí pra quem quiser ajudar. Pra quem quiser estar à frente também. Fazer parte dessa corrente do bem com o Natal de brinquedo. E eu já tô indo lá comprar um pouco de brinquedo. Depois eu vou apresentar pra vocês aqui. E vamos ver se a gente consegue, né? Descer aí as comunidades. E levar bastante brinquedo a essas crianças, né? Natal, a criança gosta de receber brinquedo. Eu gostava quando eu era criança. Nossa! Eu colocava até sapatinho atrás da porta. Até que um dia, né? A história foi diferente, né? Foi daí que eu deixei de acreditar no Papai Noel, né? O meu pai não teve condições de dar brinquedo pra gente naquele ano. O sapatinho amanheceu vazio. E aí eu fui entender. Cadê o Papai Noel? Aí foram me explicar, né? Que o Papai Noel, naquele ano, não tinha condições de comprar e de colocar lá o presente, né? Mas muitas crianças esperam. Então a gente vai com muito amor, né? Com muito carinho, com muita fé, com muito respeito. Eu peço licença aos espíritos, às entidades que estão aqui. Pra que a gente possa ajudar. Que Maria passe na nossa frente, nos auxilie. Que o Frei Luiz, esse grande espírito aí de luz, possa nos auxiliar. Que Maria passe na nossa frente, nos auxilie. Que Maria passe na nossa frente, nos auxilie. Que Maria passe na nossa frente, nos auxilie. Descendo aqui na parte mais baixa do cemitério, um espírito por nome de Célia se conectou aqui comigo. Uma mulher que está muito desesperada, né? O sofrimento, gente, né? Existem níveis de sofrimento, né? Claro que todos sofrem por estarem aqui, a sua memória afetiva, né? Ela traz, ela gera sofrimento, mas o sofrimento dessa mulher é impressionante. O nome dessa mulher que se apresentou a mim aqui é Célia, é isso? Vocês podem confirmar para mim? É isso. Ela está aí do lado. Em quantos irmãos fora a Célia vocês estão aqui? Nove, entendi. Então dez com a Célia, né? Isso. A Célia precisa muito da minha ajuda? Eu preciso, ela mesma respondeu. Preciso sim. Célia sabe me dizer o mês, o ano, o dia que você foi, é que você desencarnou? Ah, eu entendi baixinho, treze. Dia treze. É treze o dia? É, foi sim. O mês? Consegue me dizer o mês? Setembro, entendi. E o ano, você consegue se recordar? Treze. É, dois mil e treze, é isso? Sim. Isso, sim. Isso. Olha aí, né? Então seria treze de setembro de dois mil e treze? Isso. Essa é a data, você pode confirmar para mim? Posso sim. É isso mesmo. Bom, gente, a gente está com todo o respeito aqui. Antes de eu começar, né? Eu terminei de fazer as orações. A Célia, ela se comunica comigo, num pedido muito grande de ajuda. Um espírito que sofre muito. E esse espírito precisa, né? Perdoar. Esse espírito precisa entender a lei do perdão. E aqui também, nesse cemitério, é... Bom, primeiramente, eu já sei que ela foi sepultada aqui, mas vamos confirmar, né? A Célia foi sepultada nesse cemitério? Isso. Isso, foi. E tem mais parentes da Célia que foram sepultados aqui? Sim, foi. Sim, foram sepultados. Você teve uma vida muito sofrida, né? Isso. E fora, né? Então, você que está sepultado aqui, os seus parentes também, né? Que você confirma para mim que estão sepultados nesse cemitério, eles também estão aqui ou já passaram para o plano espiritual? Já passou. Eles passaram lá. Faz tempo que eles desencarnaram? Faz muito. E o Márcio, né? Eu recebo a informação, até mesmo você já me comentou, e os espíritos comentam comigo, passam para mim aqui, que tem um rapaz chamado Márcio, esse rapaz seria teu filho, também está sepultado nesse cemitério, é isso? É, é ele. É ele sim. Bom, gente, como vocês... Pode ver, né? Mais uma história. Opa, o Rafa está quase caindo aqui. Quase derrubei vocês aqui, eu caí junto. E uma história de sofrimento, né? Uma história triste. Porque é o que eu falo sempre, né? Quanta história, né? Dentro de um cemitério. Quantas histórias tem aqui para a gente contar espíritos que não conseguiram passar para o plano espiritual passar. E a história dessa mulher é muito sofrida, né? Você sempre sofreu, desde nova? Sofri. Você sofreu muito por causa do seu filho? Sim. O motivo da sua morte tem a ver com o seu filho? Tem, né? É, gente, são várias sérias, né? Esparramadas pelo mundo. São várias mães, né? Que choram, que sofrem, né? Que derrubam lágrimas de sangue quando vê um filho ou uma filha no mundo das logas. E o caso da séria foi esse, né? Um filho que entrou no mundo das logas. Você pode confirmar para mim? Sim. Usuário. Olha aí, que palavra forte, né? Usuário. Seu filho era usuário de drogas? Sim. Seu filho te causou muita dor, muito sofrimento em vida? Sim. Vamos andar um pouquinho. Vamos andar um pouquinho. É muito triste, né, gente? É por isso que eu falo, né? Que Maria acolha, né? Todas as mães que hoje estão passando aí por dificuldades, né? Com seus filhos que estão no caminho da droga, que é um caminho que na maioria das vezes não tem volta, né? Então, lamentavelmente, muitas mães que derrubam lágrimas, que derrubam lágrimas e eu tenho uma conexão muito grande com essas mães que derrubam lágrimas. Porque nas minhas orações, eu sempre estou pedindo, né? Olha, muita gente acha, viu, que eu estou passando mal porque eu sinto essa falta de ar, né? Eu sinto essa... comece a ficar ofegante, mas é a energia do lugar, tá, gente? Às vezes eu recebo até uns recadinhos aí. Anderson, vai cuidar do coração. É a energia do lugar, tá? A energia do lugar faz com que eu me sinta assim, com que eu fique assim. E eu tenho essa conexão, tenho orado, pedido muito, né, a Virgem Maria Santíssima por essas mães. Porque é muito sofrimento, né? Quantos filhos já foram embora por conta desse mal, né? Desse vício maldito que começa de um jeito e termina de outro. Então a Célia é mais uma mãe. Mais uma mãe que deu o seu sangue, deu a sua vida aí, sofreu. Achei muito pesado quando ela falou usuário. O filho dela é usuário. Nós sabemos, né, que quem entra nesse mundo, às vezes começa até a vender coisas dentro de casa. Pra poder sustentar o seu vício. O seu filho, o filho da Célia, chegou a vender coisas dentro de casa? Vendi, assim. Quantos anos tinha o seu filho quando desencarnou? De... Dezenove. Morreu. Olha aí, parece que eu entendi dezenove, mas eu acho que o filho dela tinha nessa transição de dezoito pra dezenove. Porque entre horas que eu entendi dezoito, pode ser que eu esteja errado, né? É, também. Ele desencarnou com dezenove anos? Dezoito. Dezoito, é, realmente. É dezoito mesmo? É, falou dezoito. Realmente. Então eu não tava errado, né? Bom, gente, é assim. É Spirit Box, né? Que a gente não manipula. É dessa forma. A gente tem uma certa dificuldade, né? Pra tentar, pra ouvir, pra tentar escutar e passar pra vocês certinho. Mas depois, na edição, sai lá certinho. E olha aí, né, gente. Ele chegou a te bater? Você amava, ama seu filho? Amei, sim. Mas eu vejo que você tem uma mágoa muito grande em relação ao seu filho. É isso? Eu sinto isso. Sim. Seu filho também não passou, né? Para o plano de tratamento espiritual. Sim. Tá aí mesmo. Tá aí mesmo. Sim. Sim. Alguém me... Alguém encostou em você? Não, não. Três senhoras. Três senhoras vinham descendo aqui. Isso me incomodou. Tinha três senhoras descendo aqui? Eu. Eu. São espíritos. Viu, gente? Através do espelho aqui eu consegui ver. São três senhoras que vinham descendo. Também desencarnadas. E estão aqui nesse cemitério precisando de ajuda e de auxílio. Você chegou a pagar alguma dívida de droga do teu filho, a Célia? Sim. Sim, paguei. Você tem contato hoje mesmo? Vocês estão sepultados no mesmo cemitério. Atrapalhar? Mesmo túmulo? Isso. Célia. Obsessores tentando atrapalhar bastante, né? A comunicação. Você tem contato depois de desencarnado aqui com o seu filho? No momento, não. Existe vocês, por conta dessa mágoa que você traz no coração, tentar ajudar, tentou muitas vezes tirar teu filho desses lugares obscuros por onde ele andou, né? Lugares pesados, arriscou muito a sua vida para tentar salvar do seu filho. Isso te trouxe mágoa? Lugares pesados, arriscou muito a sua vida para tentar salvar do seu filho. Isso, sim. Lugares pesados, arriscou muito a sua vida para tentar salvar do seu filho. Você consegue perdoar? Você consegue trabalhar esse processo do amor, do perdão? Limpar essa mágoa, essa energia ruim? Não. Eu preciso, ela falou, mas antes ela falou ainda não, né? Ainda não, mas ela precisa trabalhar, né? É, eu ia falar porque você chegou até mim pedindo ajuda, né? E a ajuda que eu posso te oferecer é essa, para que você trabalhe esse processo, né? De limpeza. Mágoa significa má água, né? Só vai te trazer dor, sofrimento, raiva, rancor. Então a gente vai trabalhar, você vai rezar comigo? Sim. Eu rezo. Você sabe rezar o Pai Nosso? Sei. Sei. Você morreu por conta do teu filho? Foi isso? É. Eu entendi ela falar antes, acerto. Seu filho ficou devendo drogas? Sim. Ele deveu. É, porque o espelho me mostra aqui, que houve realmente, né? Dois rapazes vieram para fazer esse acerto. E a primeira, né? A morrer por conta das drogas foi você. E os espíritos me revelam aqui, uma coisa que ficou muito gravada em você, que talvez que gerou toda essa mágoa, essa tristeza, né? Esse rancor dentro de você. Mesmo amando o seu filho, né? Mãe de verdade é mãe. Ela vai amar sempre. E o que os espíritos me passam é que antes de você levar um tiro, que você teria sido trocada, né? Se o seu filho prometeu você. Se você... Tem alguém andando aqui do meu lado. E quem é que está andando aqui? Sou eu. Quem é? Passa seu nome para mim, por favor. Tem uma pessoa jovem sofrendo aqui, uma moça jovem. Qual é o nome dessa moça? Lorena. Lorena. Então, gente, voltando aqui ao caso da Célia, né? Para a gente finalizar aqui a Célia. Ela foi trocada, né? O filho deu ela. Que podia vender, que se ele não pagasse, eles podiam fazer um acerto aí com a mãe e tirar a vida da mãe. E foi dentro da sua própria casa. Foi isso, Célia? Foi sim. Atiraram. Quantos dias depois mataram o teu filho? Quinze. Olha que triste, né, gente? Então, o que foi? O vício do filho, né? Causou a morte dessa mãe, que tanto lutou, que tanto sofreu, por conta do seu filho. Quinze dias depois, esse mesmo pessoal aí acabou tirando a vida do seu filho. E hoje estão os dois aqui, né? Enterrado, sepultado aqui nesse cemitério. A mãe não conseguiu passar para o plano de tratamento espiritual, nem para o plano espiritual, e muito menos o filho. Então, são dois espíritos que estão aqui. É uma história bem marcante para mim, porque mãe é mãe, né, gente? A gente ama os nossos pais, como eu disse para vocês aí no dia dos pais, os pais são sempre os nossos heróis, mas mãe, né? E esse filho, lamentavelmente, entrou no submundo das drogas aí, e acabou não só com a vida dele, e não só também com a vida da mãe, né? Então, gente, presta atenção, se você está aí, né, cuidado, toma cuidado. Se direcione, né, saia fora desse mundo, porque esse mundo só vai te levar a isso, tá? Tem um espírito de uma jovem aqui, por nome de Lorena. Você precisa de ajuda? Preciso. Até com voz de choro, né? Por que você chora? Você chora muito? Choro muito? Choro muito, eu entendi, ela fala, parece cabeça. Você tem algum problema, assim, você morreu de algum caso relacionado à sua cabeça, é isso? Eu vou fazer uma pergunta, mas você está procurando a sua cabeça, é isso? Olha aí, gente. Perdeu. Perdeu a cabeça, é isso? Sim. Você foi enterrada sem cabeça? É. Olha, gente, né, é que estranho, né, porque é um sofrimento muito grande desse espírito, a Lorena tem que reconhecer que ela já está, né, dentro da espiritualidade, que ela precisa passar para o plano de tratamento espiritual para que esse sofrimento acaba, tá? Cortaram a sua cabeça, foi isso? Arrancaram? Foi, sim. Eu recebo aqui, gente, olha, por isso que eu falo, né, que semelhante até lá e semelhante. Quando eu abri, né, comecei a abrir esse portal, a Célia já veio pedir ajuda, auxílio, e muitas vezes a conexão não é da forma que a gente quer, porque cada espírito tem a sua dificuldade, e quando a gente abriu esse portal, né, a Célia veio, a Lorena também. Por quê? Porque a Lorena também, né, desencarnou aí, muito jovem, com quantos anos a Lorena se desencarnou? 20, entendi. Olha aí, o jovem de tudo e mais um acerto de drogas. Foi isso? É sim. Foi sim. É acerto. Mataram ela, cortaram a cabeça dela, deceparam a cabeça dela e levaram lá para mostrar, né, para o chefão que realmente ela estava morta. Seria isso? Sim. Foi. E o corpo foi sepultado, está sepultado nesse cemitério ou em outro cemitério? Consegue me dizer se você está sepultado nesse cemitério ou em outro cemitério? Está sepultado aí. O corpo veio para cá e a cabeça ninguém sabe, né? Ninguém sabe onde foi parar. Então, olha que tristeza, né? Olha que coisa horrível, né? Você ser sepultada, só o teu corpo, sem a cabeça. E esse espírito hoje, num sofrimento muito grande, num desespero muito grande, né, procura pela sua cabeça. E pede, né, ajuda para que eu ajude a encontrar a cabeça. Eu quero ajudar você a encontrar o caminho certo, que é da espiritualidade. Enquanto eu falava com vocês aqui, gente, né? Perguntava aos espíritos. Muito barulho atrás de mim. Não sei se foi só para mim. Acredito que foi mais para mim, porque eu tenho uma forma, né, de escutar. Eu sei quando é só para mim, quando esse barulho, ele expande, que dá para outras pessoas escutar. Mas muitos passos, muitos espíritos. Eu estou me sentindo um pouco mal. Embrulhou bastante o meu estômago aqui. E me sentindo um pouco mal pelo tanto de espírito que você chegou. A gente começou com uma quantidade até baixa, né, Rafa? Foi. Para um cemitério. É. E agora, né, todos esses espíritos andando aqui, precisando e necessitando de ajuda, né? Então, cemitério sempre vai ser um lugar de muito respeito. Não está só sepultado o corpo, mas também muitos espíritos ficam andando e transitando aqui dentro do próprio cemitério. Então, cada cemitério, né, gente? Cada sepultura, sua história. A gente não vai conseguir desenvolver tudo, ajudar todos, mas a nossa visita ao cemitério é muito importante. Vamos vibrar, pedir aos nossos mentores, pedir que Maria, Virgem Maria, acolha cada irmão, cada espírito que aqui está, para que a gente possa, né, ter um resultado final aí totalmente positivo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando, que se recebe. É perdoando, que se é perdoado. E é morrendo, que se vive para a vida eterna. Bendita são as nossas súplicas. Bendita são as nossas preces. As nossas orações. Bendita é o desejo do meu coração. E eu pergunto, quantos irmãos, quantos espíritos conseguiu se libertar daqui desse lugar hoje? Quatro, quatorze. Olha aí, gente, que bênção, né? Quatorze irmãos, quatorze espíritos vão sair desse local. E vão, né, se direcionar o plano de tratamento espiritual. Aqui nós tivemos, né, o sofrimento tão grande da Célia, a Lorena e o Márcio. Vou começar pelo filho, né? O Márcio, que está aqui também, ele se desprendeu. Conseguiu passar para o plano de tratamento espiritual? Sim. Olha aí, graças a Deus, né, gente? Olha que bênção, né? Que bom escutar isso. A Lorena conseguiu se desprender daqui? Sim. Conseguiu. Conseguiu. Quando eu estava fazendo ali o Spirit Box, eu vi pelo espírito três senhoras descendo. Essas três senhoras conseguiu passar para o plano de tratamento espiritual? Sim. Passou. Passou. Elas eram irmãs, tá, gente? São três irmãs que morreram de acidente. É... O sofrimento, né, grande da nossa irmã Célia. A nossa irmã Célia conseguiu se desprender, conseguiu se libertar da mágoa. Ela foi sim. Olha aí, gente, que resultado, né, que final feliz. A gente agradece aos bons espíritos, à espiritualidade, à Maria, nossa mãe acolhedora, nossa mãe intercessora, que intercede, né, junto ao Mestre Jesus por todos nós, vivos e desencarnados. Muito obrigado, né, ao Rafa, que está sempre comigo. Ou eu que agradeço também. Gratidão a todos vocês que nos acompanham, que nos ajudam, né, a chegar um pouquinho mais longe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou, galera. Muito obrigado, hein. Agradeço, Anderson, agradeço vocês por estarem aí assistindo a gente. Não esquece de deixar aquele super like. E é isso aí. Valeu, hein. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.